Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e ontem você viu aqui o inacreditável na posição Magnus Carlsen e Vachelagrave e já vou dar um pequeno spoiler, hoje aconteceu uma posição mais inacreditável do que a de ontem, nessa partida que vocês estão vendo aqui Firuja contra Nakamura, aliás o Firuja é o grande nome do evento, é o melhor jogador do evento, ganhou 5 partidas seguidas está fazendo mais de 3 mil de performance e enfrentou aqui Nakamura, vamos ver o que vai dar na partida de hoje antes de mais nada não esquece de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal, deixar um G de gostei para ganhar 50 pontos de rente e vamos para o vídeo bom, o Firuja está jogando de tudo nesse evento e resolveu começar com uma inglesinha C4 mandou, E6 manda o Naka, G3 para fianquetar o Bispo, D5, Bispo G2, cavalo F6, cavalo F3, Bispo E7, Roque e Roque e aqui o Firuja tem a oportunidade de jogar D4, ficando na tradicional catalã, mas vocês sabem o Firuja, ele nunca joga o óbvio e resolveu jogar D3, saindo de qualquer teoria vem B6, peão toma peão, cavalo toma peão e agora ele perde um tempo com esse peãozinho e joga em D4 bom, o Naka desenvolve o Bispo, E4 expulsando o cavalo, cavalo vem para F6, E5 tocando no cavalo, cavalo D5, H4 por quê? Porque em algumas posições no futuro ele vai trocar os cavalos, esse Bispo vem para F4 e não vai rolar nenhum G5 inesperado e tem alguns temas com cavalo G5, sempre tático o Firuja, joga cavalo no BD7, cavalo C3, toma, toma e C5 Nakamura saiu bem também no desenvolvimento, não tem nenhum problema as pretas na posição, tudo tranquilo o tempo também está ok, 15 minutos para o Firuja, 16 para o Naka, cavalo G5, olha lá, começaram as especulações e olha que eu já vi isso acontecer em partida pensada, esse Bispo aqui atacar e o adversário esquecer com ninguém menos que Axel Bachmann em Floripa, é mole, mas foi um cavalo para cá na verdade ele sentou e jogou rápido e não viu que esse Bispo estava atacando, acontece com as melhores mentes Bispo, toma Bispo, estava ligado Nakamura, Rei toma, peão toma peão, peão toma peão e cavalo B8 tirou o cavalo, vai querer reposicionar para C6, porque o cavalo aqui não estava fazendo nada, estava batendo num poste joga Dama F3 atacando, falo para vocês, sempre tático Senhor Firuja Dama D5 propondo troca de damas e ele pega, Dama toma, toma, com isso pessoal, esse peãozinho aqui não está mais debilitado ali naquela coluninha, não vai ser mais alvo de ataque e agora reposiciona o cavalo para F4, manobra elegante aqui, cavalo C6, Bispo é 3 defendendo F6 para simplificar a posição, torre ataca o cavalo, torre defende, tudo equilibrado e agora vem, cavalo F4, posição crítica, o peãozinho do Naka está atacado e ele decide jogar peão toma peão, acertada a decisão, cavalo toma D5 e aqui ele joga Bispo a 3, ponto de exclamação segundo os computadores, ele ataca a torre do Firuja que vem com a torre em C3 e agora peão toma peão, lance intermediário, bom pessoal, nessa posição o Firuja resolveu simplificar tudo com Bispo toma peão, cavalo toma e torre toma e todos pensaram que seria mais um empate nós temos 4 peões contra 4, uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei e uma maioria das pretas de 2 contra 1 na ala da dama, posição bem didática, joga torre F7 ali defendendo tanto duplo como torre toma peão, joga torre D1 atacando o cavalo, presta atenção, você nem imagina o que vai virar essa posição, cavalo F5, H5 joga o Firuja querendo criar debilidades no campo do Naka, G6, um lance esquisito aqui joga o Naka, bom é claro que os computadores não gostam muito dessa jogada, mas ela é uma jogada que a partida vai encaminhando por empate, cada peão que sai do tabuleiro mais empatado fica, peão toma, peão toma e G4 atacando cavalo, cavalo E7 propondo troca de cavalos e agora torre toma A7, o Nakamura deu esse peão, é que depois dessa troca pessoal, olha lá, troca tudo, cai no final de torres ultra mega empatado, joga torre C2 atacando aqui o peãozinho de A2, torre cheque, rei F6, joga torre A7, se trocar esses peões acabou a partida, vai ficar 2 contra 1, acabou em termos, fica de olho, eu falei para vocês, vocês não acreditam que vai acontecer nessa partida, torre B2, rei G3, G5, rei F3, B5, torre cheque, vai vendo, rei F7, puxou a torre aqui para A5, vai fazer uma pressãozinha com esse peão a mais, o Mr. Firuja, rei G6, rei E3, B4 puxa o Naka, está quase conseguindo trocar esses peões, torre A6 cheque, puxa o rei para F7, torre B6 e finalmente troca, troca, partida empatada aqui, joga rei F6, torre cheque, rei E5, torre V5, rei F6, torre cheque, rei G6, volta torre, rei F6, super empatado, F3, torre A6, Gabriel do céu, vocês estão enrolando a gente, isso aqui está totalmente empatado, calma que essa partida não empatou, rei D4, manda o Firuja e agora pessoal, torre A4 cheque, rei E3, torre A6, torre cheque, rei G6, se repetir as três vezes a mesma posição empata, torre E5, torre cheque, rei F2, rei F6 atacando a torre, torre F5, olha o tempo 2 minutos e 30 para o Firuja, 3 e 55 para o Naka, rei G6, puxa a torre, vem o rei e fica nesse lero lero, os jogadores sabem que é empate, isso aqui é empate até para jogadores bem amadores, imagina, dois super grandes mestres e vem oferece troca de torres, está querendo ir para um final, e peões não tem necessidade de trocar as torres, só mantém rei E6, torre V3, torre aqui cortando o rei, torre cheque, rei F7, torre D6 está chegando, torre B4, torre D4, torre B6, rei E4, olha lá, até que o rei do Firuja conseguiu progredir um pouquinho mais, a posição continua super, hiper, mega empatada, rei F6, torre C4, mantém a torre, rei D5 e chegou pessoal. Gravem esse momento, grave esse momento, olha a reação, a reação do Nakamura, as caras do Nakamura são as mais engraçadas, olha a cara do Nakamura depois da jogada do Firuja, Firuja que simplesmente jogou, não tem como perder em tese, jogou torre C5 pessoal, ele jogou torre C5 e dá uma olhada na reação, olha lá pessoal, a reação então tá levando cheque e nesse momento o Firuja vai pegar na torre pra proteger, que é o erro fatal, dá uma olhada na reação, Nakamura não acredita, confere, peraí, é isso mesmo? Toma, 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 faz uma caristã e tomou, olha a cara do Firuja, que coisa né, sabe que fez caca, inacreditável e vai abandonar, o Nakamura não sabe nem pra onde olha e os dois estão envolvidos naquela discussão no último torneio online né, mas é isso, conformado aí o Firuja vai gastar 1 minuto e 25, ele não esperou cair o tempo não, abandonou, cumprimentou e acontece. Pois é, e aí pessoal, tomou e o Firuja imediatamente já abandonou, que coisa, conseguiu estragar a partida com bastante tempo no relógio e olha que tá em boa fase hein, e não é a primeira vez, se vocês separaram, que o Firuja faz caca em final de reis né, já fez com Magnus, nossa, o que tem de festival de erro em finais, o Firuja é claro que é básico isso aqui, ele sabe, mas claramente ele não treina muito finais, por quê? Se você treina muito finais, além de você saber o final, vira natural né, no meio da pressão você acertar os lances, por exemplo, o Magnus Calci. Bom pessoal, deixa eu fazer aqui pra vocês, toma, rei e5 e acaba a partida né, porque vai tomar os peões, olha que loucura que ele chegou, e o pior que o rei toma ainda impede o rei de chegar nas posições pra empatar né, olha lá, e aí já Elvis, e ele perde esse finalito, que coisa, o que você achou disso tudo? É, xadrez não é para os fracos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço pra todo mundo, tchau tchau.